Na última sessão do ano, os deputados estaduais aprovaram a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2023 e a revisão do PPA, o Plano Plurianual para o Quadriênio de 2020 a 2023. Os dois projetos passaram pela manhã na Comissão de Finanças e Tributação e à tarde foram apreciados em plenário. O projeto da LOA é encaminhado todos os anos para a Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo. É uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e de quanto pretende gastar no ano seguinte. Para o ano que vem, o governo de Santa Catarina estima uma receita total superior a R$ 44 bilhões. A maior parte vai para a educação, um total de R$ 8 bilhões e R$ 800 milhões. Em seguida, vem a saúde, com uma previsão de R$ 5 bilhões e R$ 600 milhões. O relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação foi o próprio presidente do colegiado, deputado Marcos Vieira. O dinheiro vai dar? Resta saber qual o custo, o tamanho do Estado. E normalmente o custo do Estado é sempre maior do que o que se arrecada. Então, por isso, é que o governador eleito também terá certa dificuldade, desde o início, de administrar. Pois o custo da saúde aumentou bastante na época da pandemia. Passou a pandemia, mas não baixou esse custo. Nós estamos aí vendo dezenas de obras de infraestrutura sendo examinadas, sendo tocadas e lançadas. Nós temos a questão da educação, que é a bolsa que o governador Jorginho quer conceder para todos. Enfim, tem uma série de outras situações. E mais, tem as cirurgias eletivas que estão represadas, que são alguns bilhões de reais. Então, o governo eleito Jorginho Melo vai ter sim, desde o início, esforçar para dar conta das despesas que o Estado vai apresentar a partir de janeiro do ano que vem. O orçamento foi aprovado com mais de duas mil emendas. Deste total, 1.765 são emendas parlamentares impositivas, 118 são não impositivas, 8 são emendas de relator e uma emenda foi incluída no projeto pelo próprio Poder Executivo para a realização de três novas ações, a dragagem do Rio Tubarão, a aquisição de ônibus elétrico e a construção de uma ponte de acesso à Lagoa de Santo Antônio, em Laguna. O deputado Marcos Vieira lembra que, em princípio, a estimativa da receita é positiva, superior à deste ano, mas o novo governo precisa estar atento à redução da arrecadação em alguns setores. Nós crescemos, evidentemente, que a cada ano que passa o Estado arrecada mais. Este ano tem aí uma previsão de arrecadar, tirando a inflação, de 6% a 7%, por isso que a estimativa é de entre 44 e 45 bilhões de reais. Mas também nós temos que ficar de olho na redução da receita. Por quê? Porque fruto de lei federal, a 192 e a 194, houve a redução substancial da arrecadação do ICMS, dos combustíveis, das telecomunicações e também da energia elétrica de 25% para 17%. E isso está baixando a receita em cerca de 300 milhões de reais por mês. E o impacto é muito grande, não tenho dúvida nenhuma. E o impacto é muito grande, não tenho certeza. E aí E aí E aí Obrigado.